Primeiramente, é claro, o José Barcosa, nosso amigo, nosso cara, promotor dessa festa. E a todos vocês convidados, como eu, convidado também. Essa música é um humor muito especial, é um arranjo do Bill e do Léo. Nós vamos dedicar de coração a vocês. Lá no sertão nordestino, onde Catuco nasceu, das noites do Ceará, foi que ele conheceu. Que só no sertão há beleza, e olhando para a natureza, esta canção escreveu. Não há, oh gente, oh não, no ar, por esse do sertão. Não há, oh gente, oh não, no ar, por esse do sertão. Depois olhando para o céu, para aquele no ar sem fim, viu as vagas iluminadas, como o imenso jardim. E vendo gemer sem vida, nas folhas secas caídas, Catuco nas ouro passivo. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá no sertão. Catuco, vendo que a morte se aproximava do vento, e se a terra lá no norte fosse cobrir o seu peito. Pediu pra ser-se portado no seu sertão adorado, para morrer em desrespeito. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçando a minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa gruta pequenina, onde a tarde a sororina, chora a sua viúvel. Morreu cantor o cearense, o poeta do sertão. Com ele foi sepultado o seu companheiro, o violão, foi seu verso derradeiro. E hoje o Brasil inteiro canta, o luar do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão.